E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, torne-se membro do canal do Negão, na moral, tá ligado? Ó, oito pila por mês e você concorre a dois livros e duas camisetas por mês. Sabe onde é feito esse sorteio? Não é aqui no YouTube, é lá no Instagram, sabe por quê? Porque o YouTube não deixa a gente fazer sorteio aqui. Se ligou, né? Essa foi pra você. Pra você, seu... Essa foi pra você que quer ferrar com nós, mas... Toba, toba. É, essa foi pra você, tá ligado? Se esforça aí. E aí, Neguinas, vamos falar do que agora? Meu, Anjo, é o seguinte, vamos falar sobre a prefeita de Bauru. Prefeita de Bauru, gente, se vocês vão lembrar, a prefeita de Bauru, quando ela sumiu, ela sofreu racismo, resolveu umas mensagens ameaçando ela. E, na verdade, depois descobriram que era um cara negro. Que tava trolando, querendo movimentar os mortadela. Ai, eu quero descobrir quem são os malucos da minha cidade. Querendo movimentar os mortadela ali e ele acabou, a polícia acabou chegando. Enfim, é essa mulher que nós estamos falando. Dessa vez, ela resolveu enfrentar o nosso queridão, o governador. É isso aí. Aliás, um beijo pro senhor, ó. Um beijo, forte abraço. Resolveu enfrentar ele, mas como, Cleide? Essa questão aí da fase vermelha, nos finais de semana, sábado e domingo e à noite, durante a semana, ela disse aqui, aqui em Bauru, eu não vou fazer do jeito que você tá pedindo. Vou sentar com a minha equipe e vou adequar. Vou falar com os comerciantes. E vou adequar, vou modelar as necessidades de Bauru. Dória não gostou, não. Ele falou, como assim? Como assim? Vassala. É, ficou brabo. Trabalhadora da terra, como diz o nosso inscrito. Pode ir pra frente aí, que agora não tem... Ah, é o seguinte aqui. Não, eu só tô devagando. Eu tô vendo você dar essas paradas. Não, não, não. É porque eu já acostumei, então não sei se vai sentir falta. O que que acontece, gente? Gente, essa matéria aqui é da revista do site UOL, com título Prefeita de Bauru, rebate Dória após crítica, não sou vassala de Bolsonaro. Pois é. A prefeita de Bauru, Sueli Rosin, do Patriota, recebeu críticas do governador, que declarou que ela era negacionista, assim como Constantino. Assim como Consta. E estava fazendo vassalagem para o presidente Jair Bolsonaro, visitando o Palácio do Planalto, ao invés de proteger a população de Bauru e defender a vida e a saúde de seus habitantes. Podem ver que aqui tem uma certa dor de cotovelo, porque ela acabou indo visitar Bolsonaro. Foi. Ele falou, como assim? Tinha que estar vindo aqui, lamber as minhas botas. Não, ela falou não. Eu conheço o chefe. Não, eu vou falar com o chefe. Eu conheço o chefe. Eu não falo com quem vende mortadela, eu falo com o chefe. Eu falo com o dono dos porcos. Eu falo com o dono dos porcos. Exatamente. Eu falo com o dono dos porcos. Aí a Sueli fala assim, abro aspas para ela, Eu não sou vassala. Eu vou aonde for necessário para ter verbas para o meu município. Estive em São Paulo como estive em Brasília e fui recebida pelo presidente da república. Se precisar ir para a lua atrás de verbas, eu vou. É isso mesmo. Eu estou batalhando pelo meu município e acho isso extremamente justo. Agora dizer que eu sou irresponsável, vassala, negacionista, isso jamais vou aceitar. Assim como eu te respeito, peço que o senhor também me respeite. É isso, gente. A Sueli foi lá... Basicamente o que ela disse é um respeito é bom e conserva os dentes. E conserva os dentes. Ela foi lá em Brasília visitar Bolsonaro, lá conversar em reunião, lá entre o dia 26 e o dia 27. E é isso. E o Dória não gostou. E é isso. Não gostou. Ah, completando aqui, tem mais uma fala dela. Ela fala assim, ó. O que nós precisamos, governador, não é abre e fecha. Nós precisamos que o nosso sistema de saúde melhore. Bauru tem esse problema há muito tempo. O Estado é cobrado por mais vaga de internação, de UTI e abertura definitiva do HC. E ela falou isso lá no Pingo nos Is. Ela disse, olha, a gente precisa do HC aberto e parece que precisa de verbas do Estado. Mas isso nunca aconteceu. São promessas que não foram cumpridas. Pois é. Ô, jogou na cara. Assim, vamos ser sinceros. Todos nós aqui, eu posso dizer, brincando, que 99% da galera que me assiste já colou num hospital público. Tá ligado? Hoje eu tenho pelo menos uns 40% que me assiste que falou, negão, esses tempos já acabaram. Hoje eu vou lá no dos judeus, lá, o Albert Einstein. Sério, gente? O quê? 40% dos que me seguem, eles economizam super chat, mas se der um espirro, eles correm no Albert Einstein. Correm no Albert Einstein. Mas é o seguinte, todo mundo sabe as situações dos hospitais, certo? Tipo assim, leitos faltando, UTIs lotadas, isso não é novidade pra ninguém. Então, qual que era a meta? Vamos fazer uma segurada aqui, pelo menos a promessa foi essa. Vamos dar uma segurada aí, gente? Vamos dar uma segurada. E tal, lave as mãos, tome banho de álcool gel e não sei o quê, porque a gente precisa fazer os hospitais de campanha. Fez o hospital de campanha, não criou mais nenhum outro leito, certo? Já desmontou o hospital de campanha, que dane esse hospital de campanha. Já foi, né? Pra quê, né, gente? Já foi, já compramos respirador. Se tiver o hospital de campanha, não vai poder dizer que as UTIs estão lotadas, né? Então, como que fica? E outra coisa, que pra mim é mais importante do que isso. Eu tenho uma pergunta pra classe jornalística. Para a classe jornalística. Olha, ontem, ontem, um companheiro de vocês foi ameaçado ao vivo. Quem tem ameaça nos bastidores? Na moral, todo mundo sabe. Isso aí, não vamos agir que nem criança. Todo mundo sabe. Cabeças rolam ali em conversa, né? É, cabeças rolam. Desde quando os caras inventaram o rádio, tá ligado? Que já tem negócio de, ó, eu te pago tanto, você fala mal do fulano, eu te pago tanto, você manda embora esse ciclano. Não gostei dele, manda esse maluco embora. Normal, normal, é do jogo. É do jogo, quem pode mais chorar menos. Agora, ao vivo, alguém levantou a mão, alguém levantou a mão para defender o colega jornalista? Não, teve gente que ainda falou que a bota aqui estava certa. Tá ligado? Beleza. A minha segunda pergunta, minha segunda pergunta aqui é, galera que queimou, queimou Carrefour na Pamplona, porque eu acho o cúmulo do eletismo, você queimar Carrefour na Pamplona, certo? Alguém sabe que essa mulher foi chamada de vassala? E tá tranquilo pra vocês? É uma mulher negra, vamos de novo uma mulher negra, que escubiu, mano, passou por cima de tudo, virou prefeita de uma cidade, a mulher tá brigando pelos cidadãos dessa cidade, e você pode até, lá do outro lado, anti-horário, ainda pensar assim, ah, negão, mas pô, tem que ter isolamento, tem que ter isso, tem aquilo. Não, eu até concordo com você nisso, se você quer brigar por isso, tudo bem. Agora, agora, a mulher negra prefeita foi chamada de vassala. E tá tranquilo? Ou vocês estão preocupados só com a Carol com K? Ou com o Emicida? Ou com o Emicida não, quem é o outro que tá lá? O Projota. O Nego Di, né? O Nego Di. Ai, a minha preocupação agora é Nego Di. Militarei pelo Nego Di. Militarei pela Carol com K. Militarei pela Carol com K. Por quê? Porque ela está numa casa, perigando de ganhar um milhão de reais, certo? Ai, ela falou do Neguinho. Ô, meu Deus, o Neguinho fez uma cara de coitadinho. O irmão é uma prefeita. 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 Vamos repetir, prefeita. A mulher foi chamada numa coletiva de imprensa de vassala. E tá tranquilo? Tranquilo no mamilo? Ninguém percebeu isso? Ou a Carol com K é mais importante que essa mulher? Sério. Nesse exato momento, a prefeita, que tá brigando pelos moradores dela. Vamos fazer uma pesquisa de popularidade? Bora? Bora? O governador dá um rolê na Paulista. E a prefeita dá um rolê em Bauru. Sem segurança. Sem segurança. É um rolê de boa. Quem junta mais gente? Quem vai ser mais aplaudido? Gente, chamaram a mulher de vassala, viu? Não é Black Lives Matters? Cadê? É isso? Pessoal feminista. Pessoal do movimento feminista. Ninguém, ninguém. Nada? Ela falou, ela deu entrevista lá no PIN. Nada? Olha, ninguém. Pessoal do macho tóxico, nada? O mesmo questionamento que você tá levantando, o Augusto Nunes levantou. E ele falou, e aí, cadê os movimentos? Alguém entrou em contato com você? Não, eu quero a galera macho tóxico. Aí ela falou assim, olha, grande parte da categoria dos comerciantes ficaram do meu lado. Agora, esse pessoal aí, ela disse, talvez porque eu seja negra, cristã e conservadora, eu não me encaixo ali no... Maria Flor? Maria Flor? Não. Alguém deixou o sovaco mais cabeludo pra se revoltar por essa mulher? Não. Não. Entendi. Alguém deixou o sovaco mais cabeludo? Não, porque como protesto. Tipo assim, o pessoal do macho... Alguém jogou leite condensado no seu próprio corpo? Isso, alguém jogou leite condensado no seu próprio corpo? Nada? Louquinha calada. Entendi. Entendi como funciona. Entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Sabe o que é pior? Certas pautas, por mais exageradas as vezes que vocês podem falar dela, são certas. Mas é esse tipo de coisa, é esse tipo de atitude. É esse tipo de... Ó, você quer falar que a mulher tá dando medidas erradas e tal? Ó, não concordo, negão, com as medidas da mulher. Fechou. Agora, irmão, a mulher é negra, a mulher é mulher e a mulher foi tirada de vassala numa coletiva de imprensa, tio. Pensa bem nisso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e, por favor, ó, vidas negras importam. Vidas de mulheres importam. Qualquer uma delas. Certo? Não é legal, não é legal falar... Cadê a galera do Macho Tóxico? Essa que eu fico... Cadê? Tá vendo? E depois quer falar do... 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 Do...